E o legal é que isso traz um pertencimento, né? Muito! Porque elas começam a falar assim, nossa, agora eu conheço como foi feita a minha bolsa, como foi feito o meu sapato, como foi feita a minha roupa. E o encantamento, porque eles vão ver o carinho que é tratado. Por exemplo, as nossas bolsas, elas são feitas à mão. Toda essa costura, todas essas partezinhas, tem a senhorinha lá com a máquina costurando. Por isso que nós temos essa qualidade, porque a gente tem essa durabilidade. As peças são praticamente exclusivas ou não? São. Não, não, tem várias na fábrica. O que eu tenho o cuidado é de comprar, fazer essa exclusividade na loja. Por isso que às vezes você vai passar na loja e não está entupido de peças. Por quê? A gente consegue selecionar e ter esse cuidado. Essa bolsa só vai ter essa bolsa. Para não ter cinco mulheres com bolsas iguais. Não, não pode, não vai ter exclusividade. Nem se muda a cor, mudar detalhe. Alguma coisinha muda. Por exemplo, eu tenho essa bolsa nesse colorido e tem ela no preto e branco. Mas idêntica a essa é só essa. Não vai ter outra. Não vai ter outra. Não vai ter outra. Vamos ficar aqui. Vamos agora.